Meu amigo, escute agora o que eu digo Sua vida é preciosa pra Jesus Não adianta se esconder da presença do Senhor Porque tudo lá do alto Ele vê Seu caminho é incerto e inseguro E a cegueira do pecado te cegou Não adianta procurar alegria neste mundo Não há razão pra você viver assim Desviado dos caminhos do Senhor Não diga não Volte logo pra Jesus Pois é Ele quem te dá a salvação Meu amigo, escute agora o que eu digo Sua vida é preciosa pra Jesus Não adianta se esconder da presença do Senhor Porque tudo lá do alto Ele vê Seu caminho é incerto e inseguro E a cegueira do pecado te cegou Não adianta procurar alegria neste mundo Porque nele só se esconder da presença do Senhor Não há razão pra você viver assim Desviado dos caminhos do Senhor Não diga não Volte logo pra Jesus Pois é Ele quem te dá a salvação Não há razão pra você viver assim Desviado dos caminhos do Senhor Não diga não Volte logo pra Jesus Pois é Ele quem te dá a salvação Pois é Ele quem te dá a salvação A salvação A salvação A salvação A salvação